Quem tá dando dinheiro sou eu 60 mil reais o pessoal perdeu aqui agora Você perdeu 60 mil Quem vai pagar 60 mil agora é o coelho São exatamente 4 e 25 da manhã E eu tô me preparando pra viajar A gente vai fazer 3 shows, 4 shows essa semana E vamos embora, vamos comigo Gravou, cara Qual é o vagabundo, velho, hein? E aí? E a porra, chegamos, velho Bora Vamos pra luta Já é, levar o pão pra casa, o pão menino E aí, Zamba, vamos pra onde? Bota a fila da pão de alegre Olá, galera Primeiro show da nova temporada Se ligue, velho Põe no botão casaco zero, velho E aí, Mix Vai, vai juntar os loucos de novo Vamos embora Segura a temporada Partiu E é isso, a gente tá voltando das férias agora Ei, Lamba, feliz? Descansou? Sempre, sempre, sempre Certo E agora a gente vai fazer o show Quinto aqui Quinto aí na área Olha só Vamos iluminador Iiiiii Que parada é essa? É essa Vamos simbora Bora, 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 bora Chegamos no Rio Olha a cara do bicho sem dormir Vamos simbora Rapaz Dormi igual uma criancinha Passou que eu nem vi a viagem Tô comendo Ali fora é minha aí, velho Pera, 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 pera 30 reais Vocês que não sabem O velho que pega O velho que pega É brincadeira É periguinho É periguinho O meu, seu, do bolo O mix tá solto, ó, ó Recebeu do São João, amigo Tá na conta Esse é o golo Cabelinho na régua, bigodinho fininho Ah, nego, né Então galera, tamo aqui no Rio de Janeiro Vamos pro primeiro show, com do sangue no zóio Vamos nessa Bora Ah, valeu aí pela parte que Ranço da porra Betão aí na área Esse é o velho que, rapaz, que parado Tecnológico Esse é o tecnológico, vamos embora E aí, Dila, cadê o cinto? Rapaz, eu já com a arma que tem Me perdoe Mas eu peguei o crachado, acho que eu ganhei Pô, ganhei, rapaz Não pode deixar as calças cair, né, velho Chegamos Olha o que tá aqui Me viu, me viu menino Aqui é lazareiro, porra Maria Esse cara aqui é foda, velho É mozassa É família, é família Vou te ver Nossa senhora É otário, é o gelo Eu tô fodido com esses caras Bora Tchau, tchau, tchau Certo, tchau, tchau Música Música Bom dia, bom dia 10 para as 6 Partiu Floripa Bora Vamos embora Vamos para onde agora? Estamos indo para Floripa Partiu Floripa Partiu Floripa Conexão São Paulo E aí Lamba? E aí Lambira? Vamos embora E aí? Quem vai dormir levanta a mão Fazer igual eu faço com a Marina Quem vai dormir eu E aí vamos nessa? Vamos para o show Partiu Júlia Internacional Café de la Musique Música 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 Fizemos uma participação agora aqui no 300 Essa casa aqui na Orla Floripa E estamos indo agora para uma outra casa de show Fazer uma outra participação com o Make o Sweat São duas da manhã E vamos nessa Acompanha aí Partiu Então acabou que eu voltei para cá para o hotel É... Teve a participação Mas eu precisava dormir um pouco E... O equipamento também não tinha como ligar É... No set dos DJs Por uma série de questões técnicas Mas deu tudo certo Rolou a participação mas... E eu consegui dormir um pouco também Então vamos nessa parte de São Paulo E aí Gão Partiu São Paulo? Começa Tem mais Aqui, aqui Opa, aí ó Viu você? Estou gravando o vídeo Estou errando aqui Vamos para São Paulo Tem mais dois hoje São Paulo e Uberaba, né? É São Paulo e depois Uberaba Então bora Começa Qual foi, velho? Esses caras estão ficando tudo doido É fome, velho Isso é fome, velho Tem que ter pena da cama Vou afundar ela agora Tanto que eu vou dormir Bora pro show? Vamos nessa Vamos fazer o primeiro show agora aqui em São Paulo Depois a gente vai pegar um aviãozinho pra Uberaba E amanhã a gente volta pra casa Vamos nessa, acompanha a gente aí Partiu Bora lá, desafio da garrafa d'água Errei Errei Não sei, Beto Errou Vambora Errou Garrafa d'água Desafio Vai ganhar um prêmio Não, fecha minha porra Vai ganhar um prêmio se acertar, viu? Errou Boa toca Quase Errou Errou Bora, Betão Vai Betão acertou Nada, acertou nada Ninguém acertou Ninguém vai ganhar Não, velho Não, velho Não, velho Quem tá dando dinheiro sou eu, pô 60 mil reais o pessoal perdeu aqui agora É, é, é Você perdeu 60 mil, pô É E aí, vai pra onde hoje? Hoje? Vai pra onde agora? Trabuca, bairro E depois E depois vai pra Uberaba Tá sabendo legal Valeu, meu irmão, vai deixar aí E aí, pezão Pezão E aí, pezão E aí, pezão E aí, onçaninho Tudo certo? Esse aqui é o pezão Pai demais Cunho Cunho Olha que cunho aí na área Beleza? Rita E aí? Beleza Bora simbora Bora simbora Aqui é o pezão Antes do show, meu irmão Muita coisa acontece, né? Fisioterapia Bicho Tomando um velho pote Já tomou Na manhã Oito cafés Chama O velho toca no celular Apanhando na barriga Achou, velho? Achei, achei Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Vou reivindicar aqui Ele não vem Dá um abraço Dá um abraço Vou dar um abraço É? Que arte desses caras Um Dois Três Quatro Cinco Relaxa Relaxa Um Relaxa Contrai Relaxa Contrai É um monte o dengo Viu, rapaz? É, Brinho Olha aí que cena, mano Desgraçada Olha o velho Kit fazendo aí Bum 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 Bora Chegamos aqui agora Esses são os caras que vão levar a gente Os pilotos Tranquilo E aí, mano E aí, Marcio Como é que tá você? Tudo bem? Beleza? Tudo certo, vamos simbora? Vamos simbora Vamos simbora pro trecho aí, ó Que parada é essa, pai? Não do E aí, que tu tá de exército americano Vai simbora Chega até a volta é igual Que parada é essa, hein? Metrô abadó de... É... América É Olha pra aí, esses caras são perturbados pra caralho O dia todo nessa onda aí, velho Não tem jeito não Olha o aviãozão aí, vamos nessa Olha o bruto, né? E aí, partiu? Partiu, vambora Bora Boa viagem pra galera aí Com licença Bora E aí, velho E aí, velho Tá cansado? Não, tô não Eu quero ver Vamos fazer mais quatro ainda Não, faça o quatro aí, velho Faça o quatro aí, velho Vamos Bora Vamos lá Chegamos, amores do meu coração Molharam o cabelo pra dizer que tomaram banho Pra onde? Vinha um aqui, um porco aqui Tá filmando Tá filmando Fala pra ele Fé dentro aqui, tá filmando 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 Vira aí Vira aí Adiós Fé dentro aqui Fé dentro aqui Ficamos agora Com chave de ouro Graças a Deus deu tudo certo Agora vamos pegar o avião para São Paulo Pegar o avião para São Paulo, vamos nessa Partiu, 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 partiu Vamos nessa